É mais uma do Trio Calafrio Mas então ó, se liga na parada Quem não embrasa? Pasa fi Pampa 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 No baile do Tadeu ela se solta No baile do Tadeu ela se solta Inconsequentemente ela joga bunda na tropa Encosta na minha frente e dá uma assada nervosa Pampa 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 Olha o tamanho da buzão, segue o baile, deixa que o corpo balança E a loirinha, a moreninha, e a pretinha, e a ruivinha, e a branquinha No baile do Tadeu ela se solta, no baile do Tadeu ela se solta Inconsequentemente ela joga bunda na tropa, encosta na minha frente e dá uma assada nervosa Ebole não se cansa Massa que é abundância, quando o bumbum balança, então joga essa potra que vai Um bachapapa, um bachapapa, um bachapapa, um bachapapa, um bachapapa Um bachapapa, um bachapapa, um bachapapa, um bachapapa Olha o tamanho da buzão, segue o baile, deixa que o corpo balança E a loirinha, a moreninha, e a pretinha, e a ruivinha, e a branquinha Bachapapa, um 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 bachapapa, A CIDADE NO BRASIL